E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de São Raimundo e Cruzeiro que se enfrentam nessa noite de quinta-feira, dia 11 de março, a partir das 7h15 da noite no estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil. É jogo único, quem ganhar segue adiante, em caso de empate, quem passa é o Cruzeiro. Isso porque o regulamento da Copa do Brasil dá a vantagem do empate para o time melhor ranqueado e que joga fora de casa nessa primeira fase. Na temporada passada, o Cruzeiro foi à Boa Vista, enfrentou esse mesmo São Raimundo e sofreu pra burro. Aquele jogo ficou empatado em 2x2, o Cruzeiro tomou pressão nos instantes finais e ficou por um gol da eliminação. É claro que o nosso time, em relação à temporada passada, está bem diferente, está um pouco melhor estruturado, mas é um início de temporada, é um jogo complicado e vocês podem ter certeza que o São Raimundo vai dar a vida em campo, até por causa do dinheiro que envolve a Copa do Brasil, né? É um torneio que a cada fase você recebe um dinheiro. No caso do Cruzeiro, isso é muito importante pela nossa crise, questão de salário atrasado e tudo mais. Mas no caso do São Raimundo, passar de fase na Copa do Brasil é basicamente ter um ano de salário pago pro elenco. É um time que vem crescendo nos últimos anos e a gente não deve esperar facilidade de forma alguma. O treinador do São Raimundo, o Chiquinho Viana, ele está internado por causa da Covid e quem vai comandar o time à beira do campo é o auxiliar Beto Vieira, que deve mandar o time a campo com o goleiro André Regli, a zaga com Vera Cruz e Cleiton Rimet, o lateral direito Carlinhos, lateral esquerdo Maia. No meio campo os volantes Belão e Juca, o Igor é um meia central, o Fininho e o Tavinho devem ser os meias de lado e o Eric é o centroavante. E pra ser bem sincero com vocês, não dá pra cravar nada nessa provável escalação do São Raimundo, o que é bem complicado conseguir informações desse clube, até porque eles não jogam desde janeiro. É um time que vem de uma longa inatividade e o Cruzeiro não vai poder reclamar de falta de ritmo de jogo, porque o São Raimundo tem menos ritmo ainda, mas provavelmente nós teremos um jogo bem pegado essa noite. E com relação ao time do ano passado, o São Raimundo manteve algumas peças, por exemplo, o zagueiro Vera Cruz, que inclusive marcou o primeiro gol da equipe, a propósito foi até um gol irregular, né, mas ele fez um gol na gente. O lateral esquerdo Maia, que jogou muito bem aquele dia. Os meio campistas aqui também, o Belão, que é o capitão do time, o Juca, o próprio Igor jogou contra o Cruzeiro. Centroavante Eric tem passagem pelo futebol japonês, teve bons números na última temporada jogando pelo Jaraguá. E tem um sobrenome bem diferenciado, o Tchurchen Talen, deve ser algo nesse sentido. É um cara perigoso pra gente ficar esperto. Esse centroavante aqui, o Stanley, tem mais de 40 anos, deve começar no banco assim como foi na temporada passada. Ele entrou no segundo tempo e fez um baita de um golaço contra a gente. É um jogador veterano com várias passagens pelo São Raimundo e é outro nome que a gente deve ficar esperto também. E eu destacaria também esse zagueiro aqui, o Clayton Riment, que ele jogou contra o Cruzeiro em 2017, na própria Copa do Brasil, e ele jogava pelo São Francisco do Pará. Pra quem tem uma memória boa, é aquele jogo que o Cruzeiro ganha de 6x0 no Mineirão e que o Sobs faz 4 gols. Inclusive foi o jogo que impulsionou o Rafael Sobs a ser o artilheiro daquela Copa do Brasil. Clayton Riment deve ser titular, ele que passou as últimas temporadas aí sofrendo com lesões. E é uma figura experiente e bem respeitada aí lá no futebol do norte do país. Agora vamos falar do Cruzeiro de Felipe Conceição, que deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Broc, o lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Alan Ruschel. No meio campo, o Adriano como um primeiro volante, Matheus Barbosa e Claudinho um pouco mais adiantados, William Potker pela direita, Ayrton pela esquerda e Rafael Sobs no ataque. Essa é a mais provável escalação, a gente já falou ontem no vídeo sobre os desfalques na defesa. O Manuel com desgaste muscular fica fora da partida, o Paulo também não viajou pelo falecimento do avô e o Everton, que seria outra alternativa, tá fora pelo Covid. Por isso o Broc vai estrear formando a dupla de zaga com o Ramon. Ramon pela direita e o Broc pela esquerda, porque o Broc é canhoto. Nas laterais seguem Cáceres e Ruschel, Fábio como sempre no gol. Aqui o primeiro volante vai continuar sendo o Adriano, até porque o Matheus Neres ainda tá lesionado. O Barbosa e o Claudinho devem ser mantidos aqui no meio campo, né? O Claudinho parece que vai ter outra oportunidade como titular. Ayrton, que jogou muito bem pelo Campeonato Mineiro, deve ser mantido no time. O Felipe Augusto perde espaço. E o Sobs deve iniciar no comando de ataque. Fica uma dúvida com relação ao William Potker ou Bruno José. Bruno José que entrou bem na última partida e o Potker não vive uma fase legal. E eu coloquei o Marcinho aqui também, porque ele é uma alternativa ao Claudinho. Mas pelo que tudo indica, o Claudinho vai continuar no time. Ele que jogou bem a última partida, né? Tomara que consiga firmar aí uma sequência legal. Fica a nossa expectativa para que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo. Que seja ofensivo, mas que tenha ali uma segurança na defesa também. Essa fase da Copa do Brasil é muito perigosa. Ontem a gente viu o Paraná Clube, o Sampaio Corrêa, o Esporte e o Confiança, né? Times que estão aí nas primeiras divisões nacionais, todos foram eliminados nessa primeira partida. Nós tivemos também Botafogo e Bahia passando muito bem com goleadas. Mas eu nem estou pedindo uma goleada do Cruzeiro, não. Eu só quero que a gente passe por favor e de preferência sem sofrer. O jogo da temporada passada tem que servir de termômetro, porque foi um inferno. É claro que esse ano a gente deve considerar que não tem torcida. E sempre é uma pressão extra, né? E o nosso time é também mais experiente. O gramado não é dos melhores. Pelo menos pelas imagens que foram divulgadas, né? Parece não estar aí em ótimas condições. Mas a gente precisa superar qualquer adversidade e seguir em frente na Copa do Brasil. Porque a cada fase que a gente passa, o nosso buraco financeiro fica um pouquinho menor. Em caso de classificação, é R$1.350.000 que o Cruzeiro recebe. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser São Raimundo 1, Cruzeiro 2. O gol do São Raimundo vai ser marcado pelo Eric. E o Cruzeiro balançará as redes com Rafael Sobbs e Ramon. Lembrando que o jogo é 7h15 da noite, então deve acabar ali por volta de umas 9h15. Terminando a partida, a gente entra ao vivo aqui no canal pra fazer aquela tradicional live pós-jogo. Falando sobre a partida, dando nota pros atletas. E vai ter transmissão 2, POR TV. A narração de Gustavo Villani e comentários de Henrique Fernandes e Pedrinho. Pra passar o serviço mais completo impossível, tá? Então que venha uma boa atuação, que venha uma vitória e a classificação. O Cruzeiro precisa seguir adiante. E mais tarde a gente conversa sobre o jogo. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho